E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day O vídeo de hoje tá muito galera empolgante porque galera eles postaram uma publicação lá no facebook Muito da hora galera, mas antes de eu trazer pra vocês aí galera Eu gostaria de pedir muito pra vocês o seguinte Vamos lá, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever no canal e deixar o like de vocês Vamos bater recorde de like aí no canal galera, dá essa moral aí, beleza? Coloca assim, hashtag like no comentário, falou? E se inscreve no canal se não for inscrito e marca o sininho, beleza? E galera, também gostaria de pedir pra vocês ir lá no canal 2, o link tá aí na descrição aí ó Tubarão Games, tô postando vídeo de futebol lá Dá força lá galera, vai em peso geral, geral mesmo Vamos explodir esse vídeo lá que tá no link aí, valeu? Então vamos lá galera, vamos lá Eu vou invadir aqui o evento do navio aqui pra gente não perder tempo né Porque eu quero pegar os recursos que tem aqui né cara Recurso top que tem aqui tá galera? E eu vou comentando com vocês aí A Kefi postou aí no facebook aí Uma imagem aí do dia das graças né Feliz ação do dia das graças E ali tem vários comentários, quero agradecer meu camarada Roger aí que me passou esse bizu Tem vários comentários lá galera A galera perguntando sobre a atualização daqui, a atualização dali E a galera ficou bolada né galera Galera bolou, bolou com a Com a Kefi né Perguntando aí o que que acontece galera A Kefi respondeu lá Pergunta lá, acho que nós vamos ter atualização Sim, essa semana Cara, essa semana Nós vamos ter atualização Cara, vai ser top demais Imagina vocês galera, acompanha a atualização aí Só deixa no comentário se vocês acham que a atualização vai ser fera Entendeu? Se vai ser boa essa atualização aí que vai vir aí A Kefi tá planejando aí pra gente aí tá galera E vamos lá galera, vamos com tudo aí Tô felizão galera Mesmo que seja uma atualização pequena galera Já vai ser alguma coisa boa pra gente tá cara Vai ser uma parada top aí pra gente aí E eu tô esperançoso Eu queria que vier essa atualização gigante né galera Gigante mesmo, mas não tenho certeza se vai vir Mas vamos lá, se vier um evento novo aí Evento contrabandista não Porque já tentamos né galera Evento de contrabandista Vamos explodir esse candor aqui Beleza Porque agora eu tô vendo o navio Que pra mim é o melhor de todos que já teve até hoje Em termos de recurso né galera Porque você Você farma muito fácil Olha isso aqui ó Levei uma glockzinha Mas quem não viu galera Eu já farmei pelado aqui nessa Nessa ilha aqui E peguei todos os recursos Tá galera Muito simples, muito fácil tá Dá pra vocês fazerem isso ó Beleza Deixa nesse esqueminha aí Vai chamando a horda aqui tá galera Mas vamos voltar pra atualização Vocês dão um pulo lá no Facebook dele lá Na página dele lá E vocês vão ver lá Uma galinha lá E vocês dão uma olhada lá no comentário da galera lá Entendeu? Galera perguntando sobre a atualização E eles falando que essa semana vai ter Então provavelmente hoje Deva ter a atualização Ou Amanhã tá galera Ou amanhã Deva ter a atualização Vamos aqui pra longe aqui Pra gente não estourar o Coisa aqui Beleza Show de bola Caiu aqui Então a gente fica esperando aí galera Ou sábado Ou sexta-feira Que é hoje Tá galera Vamos ficar na esperança aí Se vier um evento novo Será que eu vou trazer logo em primeira mão aí Se vier Se vier hoje é meio complicado né Sexta-feira Porque eu vou estar no trabalho Mas logo assim que eu chegar Eu vou gravar pra postar no sábado E vamos que vamos Que vai ser tudo Top demais galera Top demais E deixa eu no comentário Se vocês acham que vai vir uma atualização Mega Sinistra Ou vai ser uma atualização fraquinha Tá galera Deixa aí no comentário de vocês aí O que vocês acham Galera Agora vamos voltar aqui Pro esqueminha aqui Tá galera Dá pra você fazer esse esquema aqui pelado E dá muito recurso galera Muito recurso mesmo Vamos juntando as ordens aqui Com paciência Disciplina Eu sei que veio um puto só Daquele ali Tá galera Veio um candão Só daquele Olha lá Veio o terceiro aqui Geralmente vem três Tá galera Vem três aqui Beleza Tem que ficar esperto com isso Então vamos fazer o seguinte galera Vamos levar essa horda lá Pro final lá galera Essa é a estratégia aqui Vamos lá Vamos devagarinho aqui Beleza Vamos trazer eles aqui Pro final aqui A gente vai correr lá Pro container lá Da outra ponta E vamos tentar abrir Rapidamente Entendeu Porque eu acho que não tá Todas as hordas aqui ainda Não vamos explodir o barril agora Tá galera Vamos tentar fazer desse esquema aqui Que eles vão chegar aqui Pertinho da gente aqui E a gente vai ficar mula agora Agora a gente vai igual Usar em bolt aqui Voadão aqui galera Voadão mesmo Passando pelo seu outro container aqui E vamos lá pro final lá galera Olha isso galera Esse container aqui Beleza Show de bola Agora vamos ver se vai dar tempo Se não vai vir horda ali Tá galera Pô tô na esperança de atualização Cara Muitos dias Quase um mês Na verdade um mês né Vai fazer um mês sem atualização né galera Complicado demais Eu acho que não vai dar tempo Tá vendo Tá vendo uma horda lá em cima lá Tá Então beleza Esse daí pelo menos você atrai O zumbi Pra juntar as hordas Tá galera Ó Ó Tá vindo ali ó Quase que deu tempo Eu poderia ficar mais um pouquinho ali Mas eu preferi meter o pé Ó Tá vindo outro Corredor ali né galera Corredor de 100 metros Esse zumbi aqui Beleza Caiu ele Vamos juntar as hordas de zumbi Tá Vamos juntar todos os zumbi aqui De boa Se não viesse aquela parada de zumbi ali A gente ia conseguir tranquilamente Então vamos lá galera Vamos levar todo mundo pra lá Vamos juntar todo mundo aqui Ó Beleza Show Junta eles Isso Isso aí ó Não bate não Não bate na gente não Vamos lá Traz eles pra cá Traz eles pra cá com paciência Tá galera O vídeo vai ficar longo Mas a gente Aqui a carne de pescoço A gente sempre com a estratégia Top pra vocês aí Vamos lá galera Vamos com tudo aí Beleza Até a horda chegar aqui galera Já acabou a parada ali Já acabou o evento Já acabou tudo galera Olha isso Chegou todo mundo ali ó Pertinho da gente aqui ó Chegou Beleza Já matei ele Agora a gente mete o pé galera Agora a gente Caraca Tirou bastante vida nossa aqui Caraca Geral bateu junto Os caras é carne de pescoço mesmo galera Ó Carne de pescoço mesmo Beleza Show Aperta aí ó galera Aperta aí E vamos ficar na atividade aí Você vê ele A gente tem que comer uma parada aqui E meter o pé tá galera Vamos ver se a gente consegue Da outra vez nós conseguimos tá Antes da horda Tá vendo a horda lá em cima Entendeu Toda vez que a gente tenta abrir aqui Vê uma hordinha lá em cima Uma sem vergonhazinha Tá galera Vamos ver aqui ó Ele vai batendo a gente Beleza Vai bater na gente A gente junta eles de novo A gente não pode demorar Juntar eles tá galera Não pode demorar juntar eles Porque aí a gente complica Pra gente mesmo tá galera Ô Deu ruim Deu ruim Deu ruim Beleza Tem mais aqui ó galera Tem mais aqui ó Tem mais ali Apareceu mais dois ali Que isso rapaz Apareceu mais ali Vamos lá Beleza 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 Isso aí Agora a gente vem aqui ó galera Vem caraca Eles tão Tão bem espalhado né galera Tem que pegar ali mais juntinho aqui ó Olha isso Beleza Tem mais ali ó Vai bugar essa parada aqui Vai bugar É muito zumbi galera É muito zumbi Será que o tubarão vai conseguir fazer essa parada aqui? Deixa eu comer uma paradinha aqui galera Pra não ficar zoado tá? Já tá travando aqui ó Muita horda tá galera É muita horda de zumbi aqui Vambora Vamos trazer eles pra cá E vamos Vamos na disciplina aqui Voadão lá galera Eu quero abrir aquele na velocidade Tá galera Quero abrir aquele na velocidade Vamos lá Vamos lá Reparão que o vídeo vai ficar longo Mas é a parada é essa daí Por cima ali Pô veio mais horda galera Que que é isso? Que que tá acontecendo galera? A horda não quer deixar eu pegar esse daqui não? Eu vou ter que pegar do barril galera Vou ter que pegar do barril ali Vamos ver se eles batem na gente Eles tiram a gente aqui daqui ó galera Tá até bugando ali Eles bateram na gente ali E não funcionou Viu? Rapaz é muito zumbi moleque Para de vir Para de vir zumbi Vamos lá galera Vamos ver Ó galera Vou juntar eles aqui ó Vou trazer eles pra cá Vou juntar eles aqui E vou explodir ali galera Vou explodir a cabeça deles ali Quer ver? Vamos juntar eles aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Show Olha isso galera Olha isso Olha isso Beleza Beleza Ah moleque O que eu tinha que fazer aqui? Já sei Já sei galera Já sei que eu vou fazendo eles aqui ó Vamos lá Mexe o pé aqui ó Tá bugou galera Bugou tudo aqui ó Vamos ver se vai dar É muito zumbi cara É muito zumbi Eu acho que não vai dar tempo não Porque tem uma bugada violenta aqui cara Vamos lá Vamos com tudo aí ó Não pode ficar também Não vai dar tempo não galera Tá vindo um palhacito ali galera Uma porradinha dele ali Já ferra com a gente cara Já ferra com a gente Não vai dar Não vai dar galera Não vai dar beleza Vamos ver aqui ó Uh garoto Não deu galera Não deu A estratégia é essa daí Tá galera Mas tá vindo muito ó Tá vendo ó E não foi da horda que eu destruí Esse que é o interessante Veio eles aqui Não foi da horda que eu destruí Tá galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá todos eles mortos ali ó E beleza Beleza Vamos levar eles lá Para o final lá Vamos ver Eu vou tentar abrir ali de novo Vai vir com certeza galera Vai vir com certeza Bugou aqui de vez aqui Vai ficar mais pesado ainda E eu não vou conseguir finalizar aqui O evento aqui Tá galera Porque Tem muito zumbi E a outra horda que eu matei lá Não veio ainda Olha isso ó Quando eu for tentar abrir o barril Elas vão vir Aí não vai dar tempo E o jogo trava Tá vendo O jogo trava Quando vem muito zumbi assim Essa é uma dica para vocês Vocês também não fiquem rolando muito Igual eu fiquei não Tá galera Quer ver ó Vamos lá Vamos lá Ó Vou meter o pé aqui ó Vou tentar abrir lá De repente vai que dá certo né galera Não custa nada tentar né Não custa nada tentar Beleza Show Ó Agora foi Agora ficou reparando ali em cima no mar Que vai vir mais horda de zumbi galera Vai vir mais horda de zumbi E vai bugar aqui Opa Chegando na metade aí Não veio nada Que isso Nem o lado de cima vieram Tá acontecendo Ih rapaz Sério isso? Sério mesmo? Show Beleza Viu aí quanto tem de recurso ali galera Show de bola Eu acho que dava até para abrir esse aqui Não Esse aqui é barril De repente dava até para abrir o outro galera Dá até para abrir o outro Vamos ver Vamos ver se eles vão pegar ali E vão juntar aqui galera Opa Opa Não vai vir mais horda de zumbi Será que explodiu tudo galera? Mudou algum esquema aí Que eu não sei Então vamos lá Vamos lá Vamos trazer eles para cá Vamos trazer eles para cá Aqui Vou explodir esse aqui Se der Deu Se não der Não deu né galera Se não der Não deu Vamos lá rapidão Vamos lá rapidão Até eles chegarem aqui Cara É complicado É muito complicado mesmo O que eu vou fazer? Vou trazer eles para cá Não ver a outra horda Muito estranho Rapaz Foi até fácil demais Foi até fácil demais Foi até fácil demais Beleza Show de bola Cadê? 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 Abre aí Beleza Vamos ver Eu acredito que vai vir mais ali As outras hordas ali Porque tinha muito zumbi Cara Você Que fita doida Cada vez ela inventou Uma parada diferente Olha lá a horda vindo lá Tá vendo aí Mas será que vai dar tempo Tem que dar tempo Dá tempo O problema é que ele vai dar uma porradinha na gente Um palhaço Não deixou a gente abrir o bagulho Um palhaço Agora veio todas galera Ali ó Veio o mulão Veio o cambada geral Cabada geral mesmo Beleza Show Vamos reunir geral aqui Vamos reunir geral Beleza isso aí Rapaz Veio todo mundo Boa Boa Vem 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 aqui pro papai Neném Vem aqui pro papai Show de bola Vem aqui Agora o que eu vou fazer aqui galera Vou no último barril aqui Vou esperar ele vir Quando eles estiverem chegando ali Eu já aplico e meto o pé galera Já aplico e meto o pé Ó Ah eu atirei no cara Porra Burro pra caraca Burro pra caraca Beleza Show Ih eu tô atirando no boneco ali Rapaz Tubarão tá revolte Hein galera Tubarão tá revolte Beleza Beleza Vamos lá Traz pra cá Ó galera Traz pra cá Vem eles aí ó Beleza Agora foi hein galera Agora foi Ih Vou morrer de fome hein galera Vou morrer de fome aqui ó galera Tá precisando de comida aqui ó Vamos ver Show Não tem nada aqui Vai abrindo aí filhote Abre aí Abre aí que a gente vai pegar uma paradinha Que deve ter comida e água aí dentro Cara Vamos ver Vamos ver se a gente consegue aqui galera Parece que Acho que agora vai hein galera Acho que agora vai Hum Será Tá vindo um palhacito só hein galera Tá vindo um palhacito só Opa Deu certo Pega tudo aí ó Volta Mete o pé Ih moleque Vamos morrer Vamos morrer Vamos pegar essas paradas aqui galera Vamos pegar essas paradas aqui Não tem nada pra gente comer aqui não galera Que que é isso Rapaz Vamos morrer de fome galera Vamos morrer de fome Beleza Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver aqui Nada mesmo Vamos morrer de fome aqui hein galera Vamos morrer de fome aqui Não tem nada pra pegar Vamos lá Vamos lá De repente tem no último ali né galera De repente tem no último ali Show de bola Eu acho que ainda dá pra poder pegar as paradas aqui tá galera Acho que ainda dá Vamos reunir geral aqui ó Vamos reunir geral aqui na motoca aqui Beleza Show de bola Mete o pé aqui ó Isso aí garoto Isso aí Pega aí ó Boa Ih Explodi errado Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver que tem outro aqui ó Tem outro aqui que a gente vai trazer eles pra cá Vamos trazer eles pra cá Rapaz Doze Ih moleque Sei não hein galera Sei não hein Não lembrava que não tinha parada de comida aqui não Não lembrava mesmo Vamos lá Trazer eles Beleza Eu acho que agora vai galera Acho que agora vai Beleza Show Show de bola Pega aí ó Isso aí garoto Isso aí Vamos lá Última tentativa aí Se eu não conseguir galera Vou desistir Depois eu faço com calma aí fora do vídeo Tá galera Porque eu vou morrer ali mesmo Depois eu volto pra pegar Não deu não galera Não deu não A horda veio muito rápida mesmo Vamos lá galera Vamos lá Vamos com tudo Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Valeu Tamo junto aí Um abração Foi